Meus irmãos, mais uma vez bem-vindos ao canal, hoje de novo, de novo eu vou abordar um assunto bastante polêmico, bom, pra mim não é polêmico, já tá bastante claro, né, e eu acho que pra todos os cristãos também não é um assunto polêmico, né, eu acho que o que tem de polêmica nesse assunto é se ele vai ser liberado ou não, né, no caso do aborto, né, o aborto até os três meses aí de gestação. A humanidade, infelizmente, ela se perde, ela se perde com vãs filosofias, como diz São Paulo, ela se perde com ideologias, ela se perde com tantas coisas, tantas coisas que nos afastam de Deus por causa da sua concupiscência, e aí a concupiscência me leva ao pecado. Esse pecado, quando ele é cometido, muitas vezes, ele se torna algo normal, que não é, né, mas se torna algo normal pra maioria das pessoas. E infelizmente, matar uma criança inocente se tornou normal. Jamais uma criança, um bebê, uma criança que está sendo formada ali no ventre da sua mãe, jamais ela deveria ser abortada. Eu falo pra você que é católico, porque, gente, olha só, presta bastante atenção, não existe a possibilidade, não existe a possibilidade de um católico dizer assim, ah, mas e se não existe essa possibilidade? Tem que deixar a criança nascer. A decisão, se a mãe vai ficar com a criança ou não, é uma outra questão, mas ela tem que ter o direito de nascer. A criança tem que ter o direito de nascer. Na igreja, no catecismo da igreja católica, eu vou ler o item 2270, que vai falar sobre o aborto e vai dizer assim, ó, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecido os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Você não pode decidir pra uma criança que vai nascer se ela vai nascer ou não. Não é você que decide. Porque se você decidir que ela morra, você vai estar sendo um assassino. Quando a gente fala de assassinato, as pessoas até se escandalizam, né? Olha só que incrível, né? Quando nós estamos falando de morte, eles até colocam, tentam contorcer algumas coisas ali, colocam algumas outras frases e palavras que parecem ser até bonito, mas é morte, é assassinato. Por exemplo, interrupção da vida. Quando eu falo interrupção da vida, é assassinato. Eu peguei um artigo porque eu gosto muito de citação. As pessoas falam assim, olha, se você tem citações bibliográficas, se você tem citações de onde que você tá tirando isso, qual é o site, o que que tá falando. E eu gosto muito de consultar coisas que são contrárias àquilo que eu acredito. Por quê? Porque eu gosto de mostrar pras pessoas o que de fato essas outras mentalidades pensam e eu gosto de trazer pra cá. Por quê? Porque se alguém dizer o que eu estou falando, eu tenho aceitação, tá? E eu vou passar pra vocês aqui. Eu até coloquei aqui, ó, no site da Universidade de Brasília, que vai falar, eu vou deixar o link pra vocês também, tá? A determinação no início da vida, ciência versus direito. Olha só que coisa louca, cara. No resumo vai dizer assim, olha, o estudo, a determinação no início da vida, ciência versus direito, faz uma avaliação das discussões acerca do início da vida humana, baseadas em teorias científicas sobre o ponto de vista genético, embriológico, neurológico, ecológico e metabólico. Olha só, eles estão falando sobre discussões científicas. A gente tinha a genética, né, que cuida, que fala quando se começa uma vida, né? E a própria genética vai falar que o início da vida é na concepção, né? O início da vida é o encontro do espermatozoide com o óvulo, ali já começa a vida, pra genética. Só que aí eles colocam, eles tentam colocar outras fontes de pensamento, das quais eles determinam que essas fontes de pensamento são fontes científicas, pra argumentar a tese deles. É quando começa a vida. Aí eles abrem uma discussão, assim, se a vida começa a partir dos três meses, então quer dizer que se você fazer interrupção da vida ali, nos três meses não é assassinato, não é aborto, não é crime, entendeu? Por exemplo, a ecologia, né, o estudo ecológico, ele vai dizer que a vida começa depois que uma criança nasce. Olha que absurdo. E tem pessoas dentro da igreja que estão defendendo esse tipo de ciência dentro da igreja. Esse estudo vai falar assim, ó, trata-se, aqui ele fala que tem uma página, na página 117 aqui, porque é de uma revista, tá? Tempos, Acta Saúde, na página 117 vai falar assim, ó, trata-se de um tema polêmico e de interesse da sociedade, visto que desde a antiguidade determinados grupos e indivíduos se debruçavam sobre uma das questões mais profundas da filosofia, a gênese da vida. Se a gênese da vida, e se você tem um estudo genético que está dizendo que a vida começa na concepção, por que eu não posso aceitar essa gênese da vida de que começa com a concepção? E aí você fala da gênese da vida que está relacionada à genética, ao estudo da genética, e você vai colocar outros estudos aí, embriológico, neurológico, ecológico, metabólico, para você defender uma tese de que a vida humana pode começar depois dos três meses, depois do quarto mês, depois do quinto mês, e aí vai. Atualmente, tal assunto volta à discussão quando são tratados outros temas que reportam a questão da vida e da morte. Destarte a místia a reflexão e a discussão sobre conceitos, teorias e normatizações no contínuo processo de construção da sociedade. Para mim, quando a gente volta nesses assuntos dentro de um contexto sociológico, sinceramente, eu vejo retrocesso na sociedade, eu não vejo avanço nenhum, eu não vejo processo de construção. Para mim, isso é um processo de desconstrução da sociedade. Considerando a abrangência do tema proposto pelos diferentes campos de estudo, ciência, religião, bioética e direito, destaca-se que o objetivo desse estudo visa mostrar as divergências científicas sobre a temática, articulando-as com a contextualização jurídica do Estado brasileiro. Então, olha só, eu acho incrível quando essas pessoas falam de ciência, só que para defender uma causa delas, elas bagunçam a ciência para dizer que a ciência não tem nada de exato, uma ciência biológica não pode definir quando começa a vida. a gente tem aí uma bagunça, uma bagunça social e nós não conseguimos voltar à normalidade. Por quê? Porque grupos provocadores, desconstrutores da sociedade, eles têm um desejo. Esse desejo é movido, gente. Eu não sou um cara que acredita muito nessa questão de teoria da conspiração, essas coisas. Não, mas eu sei que pela fé e pelo aquilo que Paulo fala em Efésios 6, ele diz que não são contra a homem de carne e sangue que a gente tem que lutar. Se você é cristão e você acha que a Bíblia tem uma livre interpretação, eu posso interpretá-la do jeito que eu quiser, se você se diz cristão e fala que você pode pensar o que você quiser porque você tem livre pensamento, que Deus te revela tais coisas. A revelação já foi dada. Esse é um ponto. A verdade, ela já foi revelada, que é o próprio Cristo. Então, não existe um jeito de pensar, um livre pensamento. Se eu tenho liberdade para escolher a religião que eu quero, para escolher o caminho que eu quero, se eu quero ser cristão, se eu quero ser budista, se eu quero ser espírita, o que eu quiser ser, eu tenho livre arbítrio. Mas a partir do momento em que eu digo que eu sou cristão católico, um cristão católico, eu preciso seguir as coisas que a minha igreja me ensina. E uma das coisas que ela está dizendo, que ensina, que você já não pode mais voltar aos pensamentos filosóficos para tentar entender e achar que, ah, não, mas se a vida começa então depois dos nove meses, então quer dizer que eu posso matar uma criança. E não é matar, viu, André? É a interrupção da vida. E aí a gente fica nessas discussões esdrúxulas e que nos empobrecem e que nos faz ser cada vez uma humanidade mais empobrecida de verdade, que não tem sustentação, porque é uma sociedade doente. Então, eu falo para você que você que é cristão, siga aquilo que Cristo ensina. O cristão, o termo cristão é justamente aquele que segue Cristo. E se você segue Cristo, você precisa viver como Jesus viveu. Não tem uma música do Padre Zezinho que fala? Uma criança perguntou para ele, ele falou assim com caneta e papel na mão e perguntou assim, olha, mas o que é preciso fazer para ser feliz? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu, sentir o que Jesus sentia, como é que é? Sorrir como Jesus sorria, aí chegaram ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então, a felicidade, quando nós estamos com o nosso coração todo derramado e debruçado e entregue a Jesus Cristo, a minha vida é diferente, ela é totalmente diferente. Eu durmo tranquilo, eu durmo bem, eu durmo em paz, porque mesmo que eu vá sofrer nesse mundo, eu sei que as coisas que eu estou fazendo estão certas. Eu sei que, ou seja, eu conheço as coisas que eu tenho que fazer que são certas, e eu procuro fazer cada dia. Esse é o papel do cristão. Bom, nós temos aqui a primeira parte, o estado da arte das teorias científicas que versam sobre o início da vida. A gente percebe que o texto vai colocar esses cinco temas aqui que eu falei para vocês, que é o ponto de vista genético, embriológico, deutológico, só que eu vou ler só um pedacinho de cada um deles, o que eu quero dizer, tá bom? O primeiro aqui vai falar assim, na perspectiva genética, a vida humana começa na fertilização, quando o espermatozoide e o óvulo se encontram e combinam seus genes para formar um indivíduo com um conjunto genético único. Assim, é criado um novo indivíduo, um ser humano com direitos iguais aos de qualquer outro. Essa é a perspectiva da genética, tá? Eu vou resumir e vou entrar no segundo. Já na perspectiva embriológica, já é uma outra teoria aqui, né? A vida começa a partir da terceira semana de gestação, quando ocorre a gastrulação. O evento mais característico dessa semana, processo que estabelece os três folhetos germinativos, que é o ectoderma, mesoderma e endoderma, cujas células darão origem a todos os tecidos e órgãos do embrião. Assim se estabelece a individualidade humana, isso porque até 12 dias após a fecundação, o embrião ainda é capaz de se dividir e dar origem a duas ou mais pessoas. Nós temos o terceiro, o terceiro vídeo, que fala assim, para a visão neurológica, neurologia, o mesmo princípio de morte vale para a vida. Ou seja, se a vida termina quando cessa atividade elétrica no cérebro, então ela começa quando o feto apresenta atividade cerebral. Aí o artigo aqui vai falar assim, que essa é uma corrente que tem crescido de forma grandiosa no mundo inteiro. O problema é que esse período não é consensual. Alguns cientistas dizem que esses sinais cerebrais já existem na oitava semana, outros afirmam que é na vigésima semana. Então, o texto, o próprio texto aqui, o próprio estudo, lá na frente, quando ele vai fazer as suas conclusões, ele já coloca que não é válido essa visão neurológica por causa desse sentido que ainda existe essa discussão. Depois nós temos a visão ecológica. Cara, a visão ecológica, olha que coisa louca, meu Deus. Ao contrário da visão neurológica, a visão ecológica afirma que a vida tem início com o nascimento, ou seja, para essa teoria, a capacidade de sobreviver fora do útero é que faz do feto um ser independente, o que determina o início da vida. Médicos consideram que um bebê prematuro só se mantém vivo se tiver pulmões prontos entre a vigésima e a vigésima quarta semana da gestação. Esse foi o critério dotado pela Suprema Corte dos Estados Unidos na decisão que autorizou o direito do aborto. Eu coloquei até aqui, falando sobre essa questão, que é uma das coisas que eles querem aprovar aqui no Brasil. Mas aí nós temos aqui no Brasil hoje que o artigo segundo do Código Civil de 2002 expõe que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com a vida, noção de capacidade. Contudo, a lei põe a salvo desde a concepção, os direitos do nascituro, invocando aqui a ideia de personalidade. Essa é a quarta visão aqui, a visão ecológica, que para mim é ridículo. Depois nós temos a quinta visão aqui também ainda no artigo, que fala a visão metabólica. Afirma que a discussão sobre o começo da vida humana é irrelevante, uma vez que não existe um momento único no qual a vida tem início. Para essa corrente, espermatozoides e óvulos são tão vivos quanto qualquer pessoa. Além disso, o desenvolvimento de uma criança é um processo contínuo e não deve ter marco inicial. Nesse sentido, muitos autores sustentam a tese de que a vida é um contínuo processo, contudo, tem início, meio e fim. Para Gaia, a procriação é um processo evolutivo contínuo desde a fecundação, a primeira divisão celular, até a formação dos órgãos e a constituição completa do ser humano. A biologia distingue diferentes estágios do desenvolvimento, como zigoto, mórula, blastocitos, embrião, feto, criança, etc. Contudo, a demarcação precisa desses estágios não... A demarcação precisa desses estágios não pode ser estabelecida. Dessa forma, segundo o mesmo autor, pode-se considerar a vida um processo de evolução biológica e fisiológica. Mas tem um... Eu coloquei e destaquei aqui uma palavra que chama autopoiese. Quando o direito é irritado por outro sistema, como, por exemplo, o da ciência, ele processa a irritação interna e se autorregula por meio da autopoiese, que é uma produção a partir de si mesmo. Dessa forma, os sistemas se autorreproduzem. Partindo desse entendimento, o avanço das ciências biomédicas gerou mais possibilidades, o que provocou irritações entre os subsistemas. Que é aí onde entra esse problema. Que é o genético, o embriológico, o ecológico, o metabólico e o neurológico que se diferenciam modificando os conceitos e concepções de vida, morte, início e fim da vida. A partir desse entendimento, o direito busca delimitar seu campo de incidência, respeitando certas liberdades e impondo determinados limites, considerando o ser humano como seu criador e destinatário. Importa para o direito definir a partir de que instante deverá protegê-lo, impor obrigações, deveres, exigir condutas e garantir direitos. Enfim, cabe ao direito manter as expectativas do tipo jurídicas estáveis. É claro que também para o direito pensar em alguma coisa, uma lei ser estabelecida, é claro que eles vão fazer o estudo bastante frio de todas, da ciência, discussões com a própria religião, para eles determinarem. O problema é que é a lei que determina. Então, aí entra aquilo que eu falei no começo. Independente da situação, independente da desgraça que for acontecer, independente disso, nós cristãos não podemos aceitar o aborto. Não podemos. Mesmo que isso vá acabar mal, mesmo que isso vá passar lá no STF, a gente tem que sempre dizer não ao aborto. Sim, a vida em todo estágio, desde a concepção. Quando a gente vê lá a anunciação do anjo a Maria, cara, a Maria, naquele instante que o anjo anunciou, e ela falou assim, faça a sua vontade ali, o verbo se encarnou. E ali, naquele momento, já começou a gestação de Nossa Senhora. Tanto é que ela foi às preces, ela se arrumou, arrumou as coisas, e foi às preces ao encontro de sua prima Isabel. Eu não lembro agora, se é mais ou menos dali da casa dela até a casa da sua prima Isabel, se demorava mais ou menos uns... Um mês, eu não lembro. Era um lugar bastante distante, né? Eu não lembro quanto tempo que demorava para Maria chegar até lá. Mas olha que interessante quando Maria chegou. Se a gente coloca aí no máximo um mês de distância, andando, né? Ela chegou um mês depois. E o que que Isabel falou? Que honra é para mim vir a mãe do meu Senhor. As crianças, João Batista, que estava ali com cinco meses já na gestação, e o Cristo, eles tiveram um encontro, né? Estremeceram naquele momento. João Batista estremeceu porque sentiu a presença do verbo que se fez carne naquele momento, né? Para você, ainda que tem esse pensamento de quando começa a vida, cara, a vida começa desde a concepção. A própria igreja fala isso, por que a gente fica duvidando daquilo que a igreja fala? Olha só que perigo, né? Olha o caminho que a gente está seguindo. A gente está desafiando as coisas das quais a igreja nos ensina. A palavra de Deus nos ensina. A gente quer mudar. Vocês já ouviram falar da desconstrução da Bíblia? Desconstrução da igreja? Isso é péssimo. Isso é terrível. Modernismo que está acabando com a sociedade, que está tirando a tradição da igreja, porque aí eles já começam a entrar todos esses assuntos aí ideológicos, né? E a nossa sociedade só se está perdendo com isso, gente. Só perdendo com isso. Desde o século I, aqui em 2.271, fala assim, desde o século I, a igreja afirmou a maldade moral de todo o aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido, como um fim, ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Diz assim, não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de perseverar a vida, de preservar a vida, para ser exercido de maneira condigna ao homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. o aborto e o infanticídio são crimes nefandos. A gente percebe que a igreja sempre falou sobre a necessidade e são assuntos que não tem que ter polêmica nenhuma, não tem que ser discutido, porque se você é cristão, ponto final. Você tem que ser contra o aborto em qualquer circunstância. Contra o aborto. A gente tem esse problema de sistemas que desejaram destruir aquilo que Jesus nos ensinou. Mas o que eu quero dizer, falando sobre a questão da ciência, está existindo uma pseudociência envolvida dentro da política que está colocando na cabeça das pessoas e falando isso é ciência e na verdade não é. Grande parte da comunidade científica não apoia e adere a algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês. É por isso que eu não acredito. Cara, é coisa de louco. Olha só. Eu vou pegar aqui dentro do site da Fiocruz que está falando sobre práticas integrativas no SUS. Sabe o que é práticas integrativas, gente? São práticas que as pessoas usam como medicina tradicional chinesa, acupuntura, medicina antropofósica, homeopatia, plantas medicinais, fitoterapia, termalismo social, crinoterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, natropatia, osteopatia, quiropraxia, reflexo, terapia, reiki, xantala, terapia comunitária integrativa, yoga, apiterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. Eu estou falando dentro do Ministério da Saúde, que sempre fala para a KESG que vacina, ciência, os nossos impostos, nós estamos pagando os nossos impostos para esse tipo de prática aqui. E aí, quando eu falo assim, presta atenção para você que é cristão, nós tivemos o problema da tragédia, triste demais, mas eu acho que foi tudo muito mal conduzido, até hoje eu acho isso, que foi a pandemia. Porque nessa época da pandemia, as igrejas fecharam as portas e a gente teve que ficar em casa. Se eles acreditam nesse tipo de ciência, medicina tradicional chinesa, medicina, tudo quanto é tipo de medicina, e a gente percebe que é por isso que eu falo que o desejo do sistema hoje, o mundo, é acabar com o cristianismo, é acabar com a cultura ocidental. Depois vocês pegam esse monte de coisas aqui e vai estudar cada uma, cada uma. É tudo, gente, é tudo esotérico, é tudo esoterismo. E aí você que é católico, você vai acreditar nisso, você vai acreditar nessas coisas. Eu vou falar de novo para vocês aqui. Todas essas práticas integrativas e complementares que estão dentro do site do Ministério da Saúde, coisas que não é comprovado cientificamente, eles colocam como práticas integrativas complementares em saúde. Se não é científico, por que você coloca isso? Aí você não vê no texto falando aqui, sei lá, igreja, missa, não vê nada disso, eucaristia, você não vê nada disso. E aí a gente acredita naquilo que o sistema hoje impõe para nós. E quando chegou a época da pandemia, ninguém saia de casa, mas o remédio que era a eucaristia, que estava lá nos esperando, a gente não ia. E ó, eu estou mostrando para vocês sites que ficavam lá, tome vacina, ciência salva, vacina salva, fundação usual do cruz, práticas integrativas no SUS, constelação familiar ou constelação sistêmica, uma técnica desenvolvida por um alemão, Bert Hellinger, eu acho que é assim que fala, e que se baseia em abordar como a história e as relações familiares influenciam as emoções e padrões de comportamento das pessoas. Ela se difundiu pelo mundo e sua eficácia é reconhecida no campo da saúde mental e até na área judiciária, onde ela é usada como estratégia para dissolução de conflitos. Bom, a gente está falando aqui da Fiocruz, né? Agora, eu vou falar aqui, o Ministério da Saúde, Ricardo Barros, 21 de março de 2018, altera a portaria de consolidação para incluir novas práticas de política nacional, de práticas integrativas e complementares. Aí, cara, é uma coisa louca aqui, ó. Introdução, ó. A Política Nacional de Práticas Interativas e Complementares instituída pela portaria 971 é de 3 de maio de 2006. Cara, só tragédia, né? Vamos lá. Trouxe diretrizes norteadoras para a medicina tradicional chinesa com cultura homeopatia, plantas medicinais, fitoterapia, tal. As medicinas tradicionais e complementares são compostas por abordagem de cuidado e recursos terapêuticos que se desenvolveram e possuem um importante papel na saúde global. A Organização Mundial da Saúde incentiva e fortalece a inserção, reconhecimento e regulamentação dessas práticas, produtos e de seus praticantes no Sistema Nacional de Saúde. Nesse sentido, atualizou as suas diretrizes a partir do documento Estratégia da OMS sobre Medicinas Tradicionais para 2014 e 2023. Bom, se vocês quiserem ler eu vou deixar o artigo para vocês também, mas eu acho que já deu. Aqui, cara, constelação familiar aqui é uma abordagem capaz de mostrar com simplicidade, profundidade e praticidade onde está a raiz, a origem de um distúrbio de relacionamento psicológico, psiquiátrico, financeiro e físico, levando o indivíduo a um outro nível de consciência em relação ao problema e mostrando uma solução prática e amorosa de pertencimento, respeito e equilíbrio. Cara, a gente está entrando numa tragédia, sinceramente, a gente está entrando numa tragédia onde todos os tipos de medicina, de medicina que não é científica, que é pseudo-científica, que não tem comprovação científica, eles estão colocando dentro. A política, quando ela influencia na ciência, ela destrói a ciência, porque ela coloca o que ela quer. É a política que determina a ciência. Vocês entenderam isso? Então, é a política que vai determinar, é o direito que vai determinar se uma vida começa e quando começa. É simples assim. Se uma vida determina e quando termina. É simples assim. Então, para nós que somos cristãos, eu preciso entender e dizer sim para aquilo que é sim e não para aquilo que é não. Acabou. Acabou. Se você pratica o cristianismo, se você quer viver uma vida de cristão de verdade, é só você seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou. A igreja nos ensina aqui através do catecismo da igreja, através da palavra de Deus, através do magistério e da tradição da igreja. É isso, gente. Agora a gente vai ficar inventando aí, fantasiando esse monte de coisas, essas tragédias todas que estão acontecendo no mundo. No mundo. eu vou frisar bastante naquilo que a igreja sempre nos ensinou. E cuidado, cuidado, porque tem pessoas falando aí que a igreja nunca teve nada de ciências e São Tomás de Aquino, na Suma Teológica dele, só para a gente terminar, porque às vezes as pessoas acreditam que o cristianismo não tem nada de ciência. Logo no início aqui do capítulo aqui, vai falar assim no artigo 2, na página 28 do livro de São Tomás de Aquino, aqui ó, Suma Teológica, vai dizer assim, só para a gente terminar, eu gostaria de terminar com isso aqui, solução aqui, resposta, a segunda. O meio de conhecer diverso induz a diversidade da ciência. Assim, o astrônomo e o físico demonstram a mesma conclusão. Por exemplo, que a Terra é redonda, se bem o astrônomo por meio matemático, abstrato na matéria e o físico considerando a mesma. Portanto, nada impede que os mesmos assuntos tratados nas disciplinas filosóficas enquanto cognoscíveis pela razão natural também sejam objetos de outra ciência enquanto conhecidos pela revelação divina, donde a teologia atinente à sagrada doutrina difere genericamente daquela teologia que faz parte da filosofia. Mas olha só que coisa bastante interessante. Esse livro e os pensamentos de São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino viveu 1200 e alguma coisa. Você vê coisa interessante? O iluminismo fala que o cristianismo sempre disse que a Terra era plana. A gente precisa começar a amar mais a nossa igreja, amar mais os ensinamentos da nossa igreja porque a gente tem muita coisa maravilhosa das quais a gente não conhece por falta de querer conhecer, por falta de abrir o nosso coração para que nós possamos ter fé de verdade. Oração, disciplina, vida de santidade, é isso que é mais importante para nós. E estudo da palavra de Deus, estudo da santa doutrina da igreja e aí vai. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Não se desesperem. A esperança está no Senhor, como eu disse. Tomem cuidado com as ciências que eles falam que são ciência porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amem muito a igreja e vivam a verdade. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Gente, um abração para todos vocês. Fiquem com Deus, viu? Tchau.